Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. Porque milhares de cristãos estão deixando a sua denominação e deixando literalmente de frequentar as denominações a fim de estudar a palavra, ouvir a palavra e estar junto com os irmãos. É possível eu não frequentar uma denominação e ser um verdadeiro cristão salvo e servo de Jesus Cristo? Porque esse fenômeno é tão crescente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque o nome dado a esse movimento são o movimento dos desigrejados. Quais são os prejuízos de alguém deixar de congregar? Fica conosco até o final, pois nós iremos falar sobre os desigrejados. Iremos pontuar cinco motivos da origem dos desigrejados, que é um termo que não são eles que se autodenominam como desigrejados, mas foram os líderes das igrejas ao qual eles abandonaram que colocaram esse nome neles. Esse nome precisa ser explicado porque quando nós chamamos um grupo de pessoas de desigrejados, considerando de fato o que significa a palavra igreja, que é o ajuntamento, a eclésia, ou seja, o ajuntamento daqueles que saíram de uma vida de pecado, e agora juntos, em comunhão, em um corpo, servem a Jesus Cristo e esperam por Jesus Cristo, nós estaremos dizendo que essas pessoas não têm mais Deus, não têm mais Jesus, porque elas saíram da igreja do Senhor. A própria palavra de Deus nos garante que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E o que faz com que um ser humano determine aquilo que foi ligado no céu é enxergar se de fato aquela pessoa vive na prática da palavra ou não, a fim de batizá-la nas águas, que é o ritual cristão inicial e público de considerar-se agora arrependido em uma nova criatura e dizer para todo mundo que agora eu sou de Jesus Cristo. Quem de fato salva o ser humano e liga ele no corpo é o Espírito Santo de Deus. Então fica bem difícil nós denominarmos alguém de desigrejado. Essa é uma das partes que traz um pouco de confusão em toda essa questão, mas nós precisamos falar, precisamos conversar sobre isso. Mas por que de fato alguém deixa a comunidade cristã? Deixa de ouvir a palavra de Deus? Deixa de estar com os irmãos adorando ao Senhor, ouvindo os louvores dos cantores, sendo edificado mutuamente pelos dões de Deus que foram dados pelo Espírito Santo? Para aquilo que é útil, para aquilo que é necessário? O que passa pela cabeça de alguém em dizer que agora eu não preciso, eu não necessito, não há por que eu estar frequentando o culto ou a igreja no sentido de templo. Agora estarei na minha casa, trancado na minha casa, tendo uma limitação na comunhão entre alguns poucos cristãos, e assim vou seguindo a minha vida de fé até a volta de Cristo. Como pensar sobre isso? O que está certo e o que está errado em toda essa questão? A primeira coisa que precisamos pontuar no quesito de a origem dos desigrejados é que muitos saem da igreja por causa de decepção. E essas decepções são, na maioria das vezes, por causa da própria liderança da igreja. Não são as lideranças da igreja, mas algumas lideranças da igreja deixaram o modelo de administração e de liderança que honra a Deus. Conforme Pedro, em 1 Pedro, ele disse que não é por força, não é por domínio próprio, não como a igreja sendo dessas pessoas, mas é sendo agora um despenseiro dos mistérios de Deus. Só que muitos têm considerado a igreja como sua. E a sua igreja agora tem a sua foto, tem o seu nome, tem a sua forma de governo, é baseada em revelações pessoais, então a igreja se torna personalizada no perfil daquele líder. E ele agora se acha o tutor e o dono e a própria cabeça do corpo da igreja. Por isso que você ouve linguagens como Eu fiz, eu vou fazer, ou esse ano Deus vai fazer isso. As pessoas trazem para si a autoridade sobrenatural de Deus, achando que essas pessoas administram a parte espiritual da igreja. Elas sim administram, mas quem faz é Deus. Elas simplesmente têm a função de conduzir a si próprio e aos irmãos até a presença de Deus. E o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar. Líderes que se entregam ao pecado, se entregam à tentação, à pornografia, ao adultério, roubam o dinheiro da igreja. Isso fere uma grande parcela do povo de Deus que, decepcionado por olhar para aquele homem e considerá-lo puro e santo, agora vê um ímpio e um iníquo dentro da casa do Senhor. E automaticamente uma grande parcela do povo de Deus sai das igrejas. Muitos se desviam, vão para o mundo, vão para as drogas, vão para a bebedeira e até chegam a perder a salvação. E outros procuram outro tipo de denominação, de seguimento e até de líderes que não sejam ímpios, que andem na presença de Deus. Se a primeira coisa são as decepções pela falsa liderança, pelos homens que acham que dominam a igreja do Senhor, a segunda coisa são as promessas falsas ou a utopia que é pregado dentro desse sistema gospel como uma forma de manipular as mentes. Você aceita Jesus Cristo e quando você entra na igreja pelos falsos cristãos e pelos falsos líderes, você recebe uma enxurrada de promessas falsas, de uma vida de utopia em que você não ficará mais doente, não terá mais necessidade econômica, em que não terá nenhum mal que possa chegar no seu corpo, na sua mente, na sua alma ou na sua vida. Você está totalmente livre de todas as coisas e nos esquecemos que estamos no mundo, que o que vem para o justo também vem para o ímpio, mesmo considerando as bênçãos de Deus, em que Deus nos protege, nos revela, nos alimenta, em que Deus supra as nossas necessidades, mas nós ainda estamos nesse mundo. A vida cristã não é uma utopia, não é uma confissão positiva e há uma palavra falada que vai acontecer. A vida cristã é uma vida de fé, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a garantia, sabe qual é? É que Cristo estará conosco. Essa é a garantia. Ele nunca nos abandonará quando nós não deixamos de confessá-lo como nosso Senhor. Quando Cristo nos negará, quando nós negarmos a Cristo diante dos homens, Ele nos negará diante de Deus. Então seja moderado. Estude a palavra de Deus para que você não venha a caminhar apenas por promessas falsas, mas caminhar pela promessa de Cristo, que Ele está conosco e voltará para buscar o seu povo. O terceiro motivo da origem dos desigrejados é a percepção que o cristão tem de ser apenas uma massa de manobra, de fazer parte de uma manipulação pelos interesses desses falsos líderes. Essa manipulação é através da própria Bíblia Sagrada. Textos das Sagradas Escrituras referentes, por exemplo, como a sacrifício, são interpretados para você sacrificar. Uma grande parte dos textos que falam de salvação são interpretados apenas para bênçãos materiais e para dinheiro. Serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto é interpretado para exortar as pessoas a permanecer firme na obra da igreja, em vir para a igreja e fazer aquilo que os líderes pedem, porque esse serviço não será em vão, porque Deus vai lhe recompensar, vai cumprir a promessa, vai lhe dar uma vitória. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós devemos ser firmes como cristãos verdadeiros, que não é em vão nós, mesmo neste mundo, padecermos e sofrermos perseguições no nome do Senhor, e não será em vão, porque Ele voltará para nos ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15 fala de ressurreição e da garantia desta ressurreição. Então, esses falsos líderes manipulam as pessoas através da própria palavra de Deus, prendendo a presença de Deus dentro dos templos, o que traz muitas vezes um incômodo da mente daqueles que estudam a palavra de Deus. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu aí estou no meio deles. Não está falando de culto, nem de liturgia, nem da presença de Jesus num culto. Está simplesmente tratando do litígio de líderes que precisam tratar do pecado de um irmão, que o Senhor lhe dará sabedoria. E estará nesse momento, onde dois ou três estiverem reunidos para tratar desse assunto mais delicado, o Senhor dará sabedoria, entendimento e saída para aquela situação. Textos como Efésios 3, 14, Por esta causa eu me ponho de joelho, e a causa de Paulo e da Bíblia é nobre, mas a causa dos manipuladores, daqueles que usam os cristãos como massa de manobra, é apenas a causa da vitória, a sede da vitória. Onde, na verdade, a manipulação mostra sempre que há uma necessidade. O cristão sempre está acabado e sempre precisa de uma vitória que é inalcançável, para que haja esse desejo de estar sempre unido, porque a vitória só será naquele ambiente. Não é na prática da palavra, a vitória está naquele ambiente. E nós, no plural, como igreja do Senhor, não precisamos de uma vitória. Precisamos da consciência de que nós somos mais do que vencedores, ou seja, mais do que vitoriosos na presença de Jesus. A causa por que Paulo se pôs de joelho em Efésios 3, 14, é pedindo a Deus para que a igreja tenha mais conhecimento, poder e amor. Simplesmente isso. Três coisas essenciais para que a igreja cumpra a palavra de Deus e o mistério aqui na Terra. Conhecimento, poder e amor. Com o conhecimento nós não somos destruídos. Com o poder nós avançamos e ninguém para na nossa frente. E com o amor somos conservados como verdadeiros discípulos de Jesus. O quarto motivo da origem dos desigrejados é o apelo constante para a construção de templos. Isso é bem comum, não só no Brasil, mas como em muitos outros países. É uma sede de construção de templos. O avanço da igreja não é o número de pessoas que estão aceitando ao Senhor. Mas o avanço da igreja, segundo essa manipulação, é a construção de templos ou, basicamente, para que o apelo surta mais efeito, o aluguel de templos. Porque o aluguel mostra uma necessidade constante da entrada econômica na igreja. Que é algo ordeiro, que é algo correto, mas pelos manipuladores. Que usa os irmãos como massa de manobra é apenas um meio para o enriquecimento ilícito. E isso decepciona uma grande parte do povo de Deus que passam a ser desigrejados. Não se sentem representados por essas pessoas que o seu coração mamon já tomou conta. E se enriquecem às custas do dinheiro do povo de Deus. Por que muitas denominações têm tanto poder econômico para fazer tantas coisas e nunca eles conseguem comprar os templos que eles desejam? Uma grande parte dos templos são de aluguel. Eles nunca conseguem comprar todos os templos. Nunca conseguem ter 100% dos templos seus e comprados. Mesmo demonstrando ter tanto poder aquisitivo. Por que isso acontece? Isso é apenas mais uma faceta da manipulação das mentes pela necessidade constante da entrada de mais dinheiro. E o quinto, e aqui neste vídeo último motivo, que talvez não deva ser o último, deve ter inúmeros outros motivos porque as pessoas deixam as denominações e deixam as congregações, é simplesmente pelo fato das constantes dissensões. É uma igreja briguante. Semelhantemente, na Bíblia Sagrada, a igreja de Corinto com tanta dissensão e dando tanto trabalho ao apóstolo Paulo. Dissensões constantes, brigas por posições, o desejo dessa escada ministerial e eclesiástica de alcançar o topo. Por causa disso, essas dissensões fazem com que se gere mais e mais denominações. É comum você ver uma família dentro de uma igreja que tem cinco filhos e cada um desses filhos abre uma denominação diferente porque eles brigaram para ser o líder maior da igreja e não conseguiram e abriram a sua própria denominação. Sempre tem alguém acordando e sonhando, dizendo que Deus lhe disse para abrir a sua igreja. Não há apenas uma necessidade de abrir mais igreja, mas de sermos a verdadeira igreja do Senhor. Andarmos na prática da palavra, fazendo a vontade de Deus, glorificando o seu nome na nossa vida, para não fazermos parte disso que pode ser considerado um desvio porque existe uma necessidade de conservar essa unidade na diversidade. A Bíblia Sagrada sempre vai mostrar essa questão da necessidade de estarmos juntos em comunhão. Mas nós iremos deixar isso para um outro vídeo sobre a necessidade de estarmos juntos, a necessidade de irmos aos cultos para que não venhamos a fazer parte da segunda maior denominação do Brasil, que são aqueles que são chamados de desigrejados. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas que são consideradas desigrejadas, mas há um ano atrás eram pouco mais de 15 milhões de pessoas. Você pode chamá-los de crentes nominais ou cristãos indeterminados no quesito de não decidir qual é a sua denominação. Quando você conhece um cristão que é considerado desigrejado e pergunta qual a sua igreja, ele diz a igreja de Cristo Jesus. Basicamente, a doutrina dos desigrejados é tentar trazer de volta, resgatar, a igreja cristã primitiva, lá de Atos capítulo 2. O que, quando você analisa, percebe que torna-se impossível chegar a esse ponto, porque não existe a igreja perfeita. Nem a da Bíblia, de Atos capítulo 2, é uma igreja perfeita aos moldes do que os desigrejados vê a imperfeição daquelas que são as denominações. E eles se intitulam apenas discípulos de Jesus Cristo. É claro que alguns títulos, não há necessidade de nós usarmos alguns títulos, mas sim que somos crentes, que somos cristãos, porque todos nós somos de Cristo. Nós não somos de Paulo, nem de Apolo, nem de Armínio, nem de Calvino. Nós somos de Cristo Jesus. E, de fato, alguns títulos, não há necessidade de termos esse título, mas há uma grande necessidade de como igreja cumprirmos o papel da coletividade. Mas iremos deixar isso para um outro vídeo. Nesse vídeo, nós trouxemos para os irmãos cinco motivos pelos quais, provavelmente, os cristãos desigrejados surgiram. Podem ter muitos outros motivos. Se você quiser deixar listado aí nos comentários alguns motivos também da origem dos desigrejados, fica à vontade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco. Traímos mais vídeos sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.